É hora de Simoneto, aqui no Feminíssima, e na semana passada nós conversamos com o Marcelo sobre o porquê a pessoa deve procurar a Simoneto. Hoje a gente vai mostrar, na prática, não é, Janu? É isso aí. Pois é, por que Simoneto? Por que? Porque hoje nós temos uma qualidade superior, o pessoal pergunta, tanto se fala em qualidade hoje em dia, mas o que isso impacta? A qualidade superior está presente nos detalhes, nós somos fascinados pelos detalhes, seja na parte de acabamento, seja na parte da concepção do projeto e também nas funcionalidades. Então a gente quer fazer um móvel bonito, mas também feito para durar. Só bonito, para daqui a três anos tem que fazer um monte de alteração e ajuste porque o móvel não resistiu ao uso cotidiano, aqui isso não acontece. Nossa proposta é durar. Vocês se preocupam com todos os detalhes, não é? Exatamente. Vamos começar mostrando por aqui. Eu quero mostrar aqui, esse é um detalhe muito importante, eu quero mostrar, porque esses dias veio um cliente na loja e ele apontou isso, e muitas vezes a gente acha que, a gente está tão preocupado com isso, e isso para nós também ao mesmo tempo é tão normal, que a gente acha que muitas vezes é uma questão comum de mercado, e não, é um preço diferencial. E vocês se acostumam com a qualidade. Exatamente, a gente tem um grau de exigência tão grande que aquilo que para nós é comum, muitas vezes o cliente chega aqui e ele fica impressionado. Eu vou dar um exemplo. Essa porta aqui, por exemplo, além das ferragens de altos ciclos, que tem cinco anos de garantia, ela acompanha dois pistões. Então é comum encontrar no mercado uma porta dessa com apenas um pistão. E o que vai acontecer? De tanto fechar e abrir essa porta, e ela ter somente um pistão, ocorre um desnivelamento, onde pode gerar a fadiga do painel, pode gerar a fadiga da ferragem, e muitas vezes não fica tão agradável, né? Para você estar abrindo e fechando, porque você envolve mais esforço, e ela vai ficar torta, vai ficar mais cedo ou mais tarde, ela não vai ficar uniforme. Equilibra. Ou seja, é um investimento um pouco maior, é um investimento um pouco maior. Por isso que a gente não compete no mercado de maior preço. Mas a durabilidade vale super a pena. E isso é um exemplo que a gente está mostrando aqui, né? Do nosso diferencial. E além, claro, de toda essa funcionalidade, é óbvio que esse monedo se preocupa muito com a estética. Exatamente. Que era azul. Olha que bonito. Eu quero azul. Isso aqui é para impressionar mesmo. Olha que bacana. Olha a iluminação. Com o seu homage que ficou lindo. Mudou, muda completamente o ambiente, né? Para você assistir uma série, uma coisa, você pode deixar só a sensaçãozinha aqui, aconchegante, né? Não precisa de mais nada, né? A gente consegue fazer em volta da TV, muitas vezes no ambiente iluminado, deixar o espaço mais aconchegante. Essa luz aqui é uma luz quente. Então, ela deixa o ambiente realmente muito agradável, focado para relaxar, né? Então, essa é a proposta, né? Essa aqui é a nossa sala de apresentação. Então, o cliente vem negociar com a gente, vem sentar e já está contemplando aí. Já vê a qualidade de vocês. Exatamente. E assim, gente, um detalhe que eu acho que é muito importante a gente frisar, todos os programas que a Simoneto, ela faz milimetricamente cada móvel, não é? Não é um móvel planejado, é um móvel sob medida. Sob medida. Isso é muito importante por conta da liberdade de criação e a facilidade de criar e, ao mesmo tempo, receber o produto que foi cortado na fábrica. Quando o planejado tem uma limitação de modulação, muitos ajustes, até demais, são feitos na casa do cliente. Isso já é transtorno e isso pode complicar até a duraduridade. E sempre fica bonito esteticamente, né? Exatamente. Envolve muito a questão da mão humana, né? Claro. Então, pode ficar ou pode não ficar, mas para o cliente mais detalhista, que é o cliente que nos procura, né? O sob medida, ele é imbatível. Por isso que a Simoneto faz toda a diferença e é o ideal para a gente colocar dentro de casa. Afinal, a nossa casa é o bem mais precioso que a gente tem, não é? Então tem que estar com produtos de super qualidade, como na Simoneto. São dois endereços para você. Um na Avenida Ipiranga e outro no Plimum Mall, na Plimum Brasil Milano.